A tecnologia foi mudando, o mercado foi mudando e as coisas foram dando muito certo ao nosso favor, né? Porque às vezes lá atrás você tinha uma ideia genial, poderia ter ideia para criar um baita de um produto, só que você não tinha a tecnologia ao seu favor. E até a mudança cultural das pessoas, né?